Música Você sabe quantas árvores foram desmatadas na Amazônia para fazer essa folha de papel? Essa sua atitude pode aumentar o desmatamento, pois é um desperdício que compromete a natureza. Realmente, e cada árvore que é acordada é menos oxigênio para a gente. E tem muitas pessoas que cortam as árvores e tiram os habitats dos animais, destruindo vários ecossistemas. A Amazônia ocupa 49,29% do território brasileiro. Suas árvores, em média, estão 50 metros acima do chão. 75% da floresta poderá ser perdida em 2025. Em fevereiro desse ano, na Amazônia, foram desmatadas de 63 quilômetros quadrados. 91% dos desmatamentos são usados para as pastagens. Música Proteger a natureza não é virtude, é obrigação. Isso é um legado para as nossas gerações. E lembre-se sempre dos três R's. Reduzir Reutilizar Reciclar Proteja a natureza Música Música Música